salve galera beleza mais um videozão pessoal no vídeo de hoje é o seguinte saiu atualização aí mano do jogo estilo gta tá veio nova moto nova melhoria também novos códigos de trapaça né olha só a casa do personagem mas super completa pra isso aí rapaziada logo quem aqui a casa do personagem bem louro comigo não é bem equipadão aí ó olha tem ali a cozinhazinha né fazer o almoço né o jantar é que doido em muito completar um jogo tá nesse jogo tem um avançado já vamos sair aqui de casa tem uma moto ele esperando ali olha só agora você consegue explodir alguns carros né o veículo essa moto aqui é como na ducati né o jogo não é brasileiro tá não é brasileiro olha só ó vamos ver o corte de rio dela o capacete na cabeça muito realista isso em cara muito realista mesmo olha só que top tem as câmeras aqui pessoal primeira pessoa né motor blog e aqui tem um celular zinho consegue ter acesso do celular zinho só você descer da moto é desce da moto você baixar seu jogo tá fazer atualização na descrição e no site aí tá tem todos os códigos do jogo tá galera vou fazer um código aqui mano que é da moto nova né que é da ninja a ninja h2 né da ninja h2 você vem você colocar o código é simples tá você vem no celular zinho aqui ó vai vindo um verdinho não vai vindo um laranja é um laranjinha aqui ó calma aí ó nessa partinha laranja ó então você pega a ninja h2 você digita o código é três mil né chovei aqui é olha aí ó a moto não apareceu aqui tá vendo muito louco arrume aqui o código do carro né você pega o salazinho de novo tá vendo a peça não ali h2 é mesmo esqueminha chove aqui o código do carro galera qualquer esse código tá na descrição você tá utilizando você digita 22 22 e liga olha olha o carro aí aqui ó o carro né e top nessa não tem mais tem mais código diferente também beleza eu vou testar essas motos aqui você dá atenção aqui tem um você ligar o número 1 né tem um personagem masculino e feminino vão ligar o 1 se eu não me engano é qual aí aí ó tá vendo vamos ligar aqui ó o 2 você ligar o número 2 vai ficar um personagem mulher não pega essa moto aqui ó hoje é um louco credo do nada mano essa moto é ninja mas a moto que é ninja é um amigo que é pancada o mapa do jogo é super completo não tem também helicóptero no jogo tá mano aqui anda ué que é o farol você tá doido aqui corre vô olha aí ó o mapa do jogo é bem extensão eu vou ver aqui quando vou pegar o rolê vai aqui a parte de de praia né vamos dar um rolê aqui em direção à praia vem é um jogo top né que sempre vem tendo as valorizações você não tem opção grau aqui né tem aqui ó ó eu vou tentar explodir essa moto é que dá certo explodir ela aí dá dó explodir essa moto não explodir é que o explodir ela nossa eu desci como da moto em movimento galera e que eu tô aqui com canhão aí ó o canhão já corre aqui ó será que eu vou explodir essa moto só também agora como é que faz a mim atirar aqui vem um canhão não deu certo né mas eu consigo explodir essa moto pessoal como é que o botão olha aí não sai explodir a h2 mano olha para eu vou pedaço de moto para todo canto E aqui Calma aí Nossa Que louco Uma coisa aqui É muito da hora esse jogo Muito da hora mesmo esse jogo Deixa eu ver aqui outro negocinho Tem muita coisa que vocês fazerem Tem aqui o map Tem aqui o negócio de foto Muito top mesmo Vamos ligar para a pessoa dessa aqui Será que eu consigo ligar Vamos ver aqui um código novo Para nós pegar galera Vamos pegar esse código aqui 1190 Que louco Você quer dar um rolê de helicóptero Vamos selecionar aqui o helicóptero Vamos ver aqui o helicóptero O código do helicóptero é 80000 80000 Liga Vamos pegar Oh louco Que helicóptero bonito Esse helicóptero é top Você está doido Aí vamos ver o que Vamos Aqui tem um Ativar 4G Um código ativar 4G Para que é esse código Aqui 00040 Vamos ver o que é esse código Ué O 4G É uma lambretinha O louco Tem código também de mochila Tem muito código de ferro Não sei escolher Aí você que manda Na escolhimento de código Vamos pegar o helicóptero aqui Vamos dar um giro do helicóptero A porta do helicóptero abriu Não foi? Tem a câmera Primeira pessoa Que seria na hora Tem carro Também está circulando No mapa do jogo Em certos pontos Calma aí Que não consegue entrar No helicóptero Por essa parte aqui galera Joga a porta do helicóptero Arrancou Mano Aí eu não vou conseguir Entrar mais no helicóptero Tem que tirar essa motinha Daqui Ah mano Que ódio né Deixa eu vir para cá Vou chamar o helicóptero aqui Ali embaraçou No meio das motos Qual é o código do helicóptero Aqui ó Pegar o helicóptero de novo Aí na minha frente né Fecha isso aqui Fecha 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 Deixa eu estar vendo aqui Aqui ó Agora eu consigo entrar no helicóptero E de boa Bora levantar o voo né Ô louco mano Isso aqui é louco demais hein Vamos dar um giro aqui no mapa do jogo Para vocês dar uma conhecida Como o mapa desse jogo é grande Vem meus amigos Estamos no jeito do helicóptero Só não vai mentar de pular do helicóptero Tem muito código de trapaça A lista dos códigos Está tudo lá no site Agora você está usando tudinho aí E está garantindo sua diversão né Tem as câmeras aqui do helicóptero O único helicóptero do mundo Com um rolante de carro Pelo amor de Deus Já viu isso na onda Um helicóptero com um rolante de carro E esse é diferenciado Só falta ser motor do Fit1 né Ali tem uma construçãozinha né Isso aqui é doido Deixa eu ver se eu vou parar esse helicóptero aqui Tentar pousar em algum local aqui É muito top esse jogão Muito diferenciado mesmo Lembrando O valor do jogo está na descrição Só você aí acessar a descrição tá Que está adquirindo seu jogo Olê Olha as alvorezinhas ali ó Aqui tem meio um riozinho aqui né Ou é um rio ou é um esgoto velho Eu acho que é um rio né A água está limpa Não estou vendo poluimento na água Não tem nenhum lixo Se fosse no Brasil Que estava toda poluída essa água já né Olha aí ó Estamos dando o jet de helicóptero na cidade né Só jet de helicóptero na cidade Agora se eu vou pegar uma moto tá Então um carro diferente aí Para não arredar um jet Deixa eu ver aqui velho Acho que eu vou para o lado do helicóptero velho Vou para o lado do helicóptero aqui ó Mas não é uma coisa boa Vou pular aqui de cima não velho Deixa eu ver se eu consigo subir mais o helicóptero aqui ó Consegui Um salto bacana né velho Se eu não me engano tem a opção de paraquedas parece né Deixa eu ver Oi Oi Mamãe Ai Galera está imortal o personagem Pulou do helicóptero Lá em cima do prédio Não Perdeu a vida né Olha aí ó Está inteiro Está inteiro Agora eu não sei porque os carros não apareciam aqui no mapa do jogo Deixa eu ver aqui em configuração Mas se você mexer em configuração Você mexer no gráfico do jogo tá Aí para você sair da configuração você tem que fechar o jogo de novo e abrir de novo beleza Galera selecionei aqui esse escolho aqui né Peguei aqui o carro Peguei essas motocas aqui ó Tem muita moto no jogo tá Olha aí ó O jogo é indiano tá Tem mais essas motos aí ó Uma moto que eu acho que mais toga é essa aqui né A Rayabusa Essa Rayabusa o painel dela é bem na hora Olha a Rayabusa aí véi ó Mano essa Rayabusa tá louca demais hein Bota o cap O cap ele coloca automático tá Olha o painel da Rayabusa véi Essa Rayabusa tá louca véi Vamos pra isso Mano Que Rayabusa meus amigos Que Rayabusa véi Se eu não me engano Se o tráfico de veículo você ativa Num Num certo Código né véi Vamos dar um jeito de Rayabusa véi Esse aqui é a parte do mapa Tá dando umas travadinhas aqui né Um carrinho na cidade ali ó Dando rolê né Aqui essa câmera aqui mais de boca pra nós jogar ó Ô louco Vai abusando a top azulzona né Pena que as físicas da moto né Fica meio que Vai ficar tremendo né véi Aí quando você vai jogar a direção da moto né Tem carro mais isso aí ó Anda viu aqui anda viu Olha Cê é doido Vamos vim pra praia Vamos vim pra praia aqui ó Cair Cair Ô só E galera por hoje é só Vou finalizar o videozão por aqui moro Deixa o like Calma aí Deixa o comentário também Se for novo no canal Se inscreva moro E só ir na descrição aí Que tá adquirindo seu jogo moro Ô rampa isso aqui ó